João é um nome fictício deste jovem que na manhã deste sábado levava consigo 2 milhões de quanzas no seu carro com o propósito de fazer compras para a empresa onde trabalha. Ao passar pelas mediações do Calemba 2, foi interceptado por um grupo de miliantes que abriram fogo contra a sua viatura. Apercebendo-se da situação, a Polícia Nacional reagiu. Eu dei conta que deve soltar-se. Então quando dei conta o outro levantou a mão, puxa já uma arma. Se ele puxa a arma, faz o primeiro tiro, que bate aqui. Foi assim que eu desvi a viatura, entrei pelo bairro, tentei fugir os miliantes, mas eles estão sempre a mim atrás. Então se consegue na rua, é assim que apareça a Polícia, graças a Deus, apareceu a Polícia, do agente da Polícia. Houve uma troca de tiros que resultou, portanto, em ferimentos graves, inicialmente, entre o nosso inspetor e também o agente Mateus João, que depois de socorridos para o Hospital Geral, o agente veio a falecer. Mas é importante dizer que os mesmos meteram-se em fuga, levaram os 2 milhões de coanzas. Fomos até o município do Cazenga, bairro Fortuna, onde vivia a vítima, agente de terceira de 34 anos. O clima era este. O apelo que nós, comando provincial, queremos deixar aqui, a ser desta situação, é que a operação de trovão decorre. A Polícia está a apelar à população para continuar a denúncia. Morreu mais um efetivo da polícia. Isto em serviço, enquanto exercia o seu serviço para a manutenção da ordem. Já no município de Cacoaco, Mateus Manuel era terceiro subchefe da Polícia Nacional. Morreu atropelado na Estrada Nacional nº 100, quando tentava interpelar uma viatura que fazia táxi. O indivíduo, presumível autor deste atropelamento mortal, já está detido. Também já trazia, na altura, índices de alcoolemia bastante altos, entre 74, que, à luz daquilo que é o novo Código Penal, é, portanto, o crime de condução sobre o estado de embriaguez. Música Música Música